Olá, hoje quinta-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes, considerado o herói nacional e também patrono da nação brasileira. Vamos aos destaques desta edição. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, recebeu a visita oficial da comitiva formada pelo secretário das Comunidades Portuguesas. O projeto de lei quer instituir a campanha Abril Marrom de Prevenção e Combate as Diversas Doenças que Podem Levar à Cegueira. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, recebeu a visita oficial da comitiva formada pelo secretário das Comunidades Portuguesas, José Luiz Carneiro. A comitiva formada pelo secretário de Estado para as Comunidades Portuguesas, Dr. José Luiz Carneiro e membros das delegações do Ministério de Negócios Estrangeiros e do Consulado Geral de Portugal em São Paulo, foi recebida pelo presidente do Parlamento Paulista, deputado Fernando Capês, na sala presidencial. O encontro faz parte da primeira visita oficial da comitiva Fora da Europa, que passa por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. São Paulo tem um interesse especial à cidade, ao Estado? São Paulo é uma grande cidade, é uma área metropolitana da maior importância econômica, empresarial e política. E algumas das relações mais profundas que temos com o Brasil exprimem-se no Estado de São Paulo. falo muito particularmente da língua portuguesa. Hoje, ainda pela manhã, pude visitar o Museu da Língua Portuguesa, que é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores expressões da boa relação, da boa cooperação, em defesa de algo que nos é comum. Porque a língua é sempre a expressão de uma história comum e de uma herança comum. Mas não apenas o testemunho de uma herança, mas, simultaneamente, também o alicerce do modo como nós olhámos para o futuro, para o futuro das relações entre Portugal e o Brasil. E hoje tive a oportunidade, mais uma vez, de reiterar às autoridades municipais e também ao Secretário da Cultura, que está a acompanhar todos os trabalhos de recuperação daquele edifício, reiterar a disponibilidade das autoridades portuguesas, do Governo, do Instituto Camões, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, para colaborarmos, para cooperarmos, não apenas no esforço que vai ser desenvolvido, recuperação do edificado, mas, ao mesmo tempo, também para recuperarmos muitos dos conteúdos multimédia que permitem olhar para a língua portuguesa como um dos grandes esteios da afirmação de Portugal e do Brasil num mundo cada vez mais globalizado. A comunidade portuguesa e seus descendentes é enorme aqui no Brasil, uma comunidade. Brasil e Portugal têm laços indeléveis e inseparáveis. E o estreitamento cada vez maior dessas relações, por meio dos seus órgãos institucionais, só tem a levar a uma implementação cada vez mais efetiva das boas relações entre Brasil e Portugal. Para que possamos ter aqui na Assembleia, também, uma segunda casa dos portugueses, que é a casa do povo, onde estão os deputados, e pelos laços históricos e afetivos que nos unem a Portugal, a segunda casa também de todos os portugueses e seus descendentes. 21 de abril, feriado de Tiradentes. E o repórter Jorge Machado nos traz informações sobre o trânsito, saída e retorno de carros no feriado para a capital paulista. Confira aí. Mais um feriado prolongado, Tiradentes, e a expectativa de grande movimentação de veículos nas rodovias que partem da capital e seguem para a Baixada Santista, litoral e interior do estado. Fala-se em 2 milhões de veículos, segundo as contas das concessionárias de veículos, concessionárias de estradas paulistas. No sistema Anchieta Imigrantes, neste feriado de Tiradentes, são esperados entre 250 mil e 360 mil veículos descendo a serra. Já no sistema Anhanguera Bandeirantes, são pelo menos 790 mil veículos neste feriado de Tiradentes. As rodovias devem ter reforço no policiamento e na fiscalização com câmeras. A Polícia Rodoviária Estadual também recomenda evitar-se o horário de pico, que em algumas estradas começa às 1 da tarde e vai até às 9 da noite. Dirija com segurança e tranquilo. Uma boa viagem. Uma audiência pública debateu o congelamento de nomeações de concursados para a Secretaria da Educação. Em setembro do ano passado, o Executivo proibiu a contratação de pessoal e o aproveitamento de remanescentes de concursos no governo, empresas e fundações do Estado. A restrição afetou os planos de Rodrigo, que espera para ser chamado para trabalhar. As audiências públicas estão servindo para quê? Para a gente tentar pressionar esses órgãos, em especial a Secretaria do Planejamento e a Secretaria da Casa Civil, porque os nossos processos estão parados lá desde agosto de 2014, segundo a última posição oficial, inclusive, da Secretaria da Educação. Então, ela já não tem mais o que fazer. E a gente tenta, de qualquer jeito, chegar a ter um contato com essas secretarias mais próximas do governador e a gente não consegue. Então, é por isso a necessidade de a gente fazer audiências públicas, como essa, por exemplo. A decisão de suspender as contratações foi justificada pelo governo na época para garantir o equilíbrio das contas públicas e manter o ritmo de investimentos e os serviços à população. Ibrahim também aguarda para assumir sua vaga no Estado. Na verdade, fizemos escolha de vagas e exame médico orientado pela Secretaria da Educação e até agora não houve a nomeação. A Secretaria diz que, em função do cenário, do decreto que o governador colocou para segurar as homologações, o que nós estamos buscando, sim, é transparência. Na audiência pública realizada na Assembleia, os concursados não nomeados pediram o apoio do deputado Carlos Gianazzi. Nós temos um déficit muito grande de servidores na Secretaria da Educação. É muito importante que eles sejam, não só chamados, mas que eles entrem imediatamente, que eles assumam os cargos, porque a administração precisa, necessita desses cargos, dessas pessoas trabalhando na Secretaria da Educação. São quais cargos exatamente e quantas pessoas nessa situação? Olha, são aproximadamente 300 pessoas nessa situação de analista de tecnologia, analista administrativo, técnicos de saúde. São todos cargos estratégicos importantes para o funcionamento da Secretaria da Educação, que vai beneficiar toda a rede estadual de ensino, os nossos professores e, sobretudo, os nossos 5 milhões de alunos matriculados na rede. Muito bem, vamos agora à previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. São Paulo com sol entre nuvens, a máxima chega aos 30 graus. Campinas, tempo encoberto, máxima deve chegar aos 31 graus. São José dos Campos, a sexta-feira, terá nebulosidade, faz calor, a máxima é de 31 graus. Já em Sorocaba, o tempo será de sol com nuvens, a temperatura alcançará aí os 32 graus. Ribeirão Preto, a sexta-feira, tem sol entre nuvens também. Os termômetros deverão marcar até 32 graus. O projeto de lei quer instituir a campanha Abril Marrom de prevenção de combate às diversas doenças que podem levar à cegueira. Esse e outros assuntos, já já. O projeto de lei do deputado Gilmar C. Santos, do PRB, institui a campanha Abril Marrom de prevenção e combate às diversas doenças que podem levar à cegueira. Segundo dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual no Brasil, sendo 582 mil cegas e 6 milhões com baixa visão. A cegueira pode ser reversível ou irreversível. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, estima que 75% dos casos de cegueira no mundo são tratáveis ou preveníveis. Mauro Silva dos Santos perdeu a visão aos 11 anos de idade. Ele nos conta agora como isso aconteceu. Nasci com um problema chamado glaucoma congênito. Até os meus 11 anos de idade, eu tive uma noção do que era enxergar. Eu era considerado baixa visão, mas o suficiente para eu assistir TV, para eu escrever, fazer tudo normal, como as pessoas normais faziam. E aí, dos 10 para os 11 anos de idade, eu fui perdendo a visão. Tive que passar para o braile, os médicos disseram que não tinha mais jeito, que era um problema irreversível. E então eu me revoltei muito no início, foi muito revoltante, mas daí eu fui indicado para a Associação de Assistência aos Cegos, a SAC, o Instituto dos Cegos, lá em Fortaleza. Foi lá onde eu me alfabetizei, no braile, até competi pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. O fato de muitas doenças relacionadas à visão não apresentarem sintomas, só prova a situação, pois algumas são descobertas quando já estão em estágio bastante avançado e de difícil regressão, como por exemplo, o glaucoma, maior causa de cegueira no mundo. As mais frequentes são a direção macular relacionada à idade, catarata e glaucoma. O glaucoma está relacionado, simploriamente falando, com o aumento da pressão do olho, é diferente da pressão do corpo, é pressão intraocular. Mede-se a pressão e vai se tratar com medicamentos, com colírio. Por isso que, se você tiver as condições, você trata a pessoa e ela não vai levar essa cegueira. Pode ser evitada da seguinte forma, se você tiver médicos, hospitais, a pessoa iria até esses lugares, faria a consulta, daria-se o diagnóstico e se instituiria o tratamento. O presidente da ADEVA, Associação de Deficientes Visuais, fala sobre o trabalho realizado pela instituição e da inserção no mercado de trabalho. Nós já temos experiências de sucesso em várias empresas, de pessoas que passaram por aqui, estão hoje empregadas e desempenhando suas funções de trabalho como qualquer outro profissional. A lei de prevenção de combate às diversas espécies de cegueira já existe na cidade de São Paulo. O deputado Gilmar Cis Santos, do PRB, quer torná-la estadual, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção de doenças que podem levar à cegueira. Nós entendemos ali que havia necessidade de a gente fazer um projeto para atingir todo o Estado. Haja vista que o número de pessoas que hoje têm problema visual não é pequeno. A gente imagina que às vezes não é tão alarmante, mas é. Então, através dessa conversa, até com pessoas ligadas ao setor, que nós decidimos fazer esse projeto para conscientizar as pessoas. E assim, conscientizando, a gente poder ajudar e evitar que mais pessoas venham ter problemas no futuro. O Congresso de Contas Públicas, realizado aqui na Assembleia Legislativa, discute planejamento e gestão de recursos orçamentais. Vamos ver na reportagem do Jorge Machado. O primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas, uma parceria da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal de São Paulo, Instituto Rui Barbosa, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP, trouxe para o debate novas ferramentas de controle de contas e de programação orçamentária. Planejamento, estratégia, monitoramento e controle e liderança. Então, é preciso ter definido claramente o plano de gestão, monitorar e efetuar o controle passo a passo. Acho que, sem esse caminho, o Estado hoje não conseguirá mais caminhar. Você veja que hoje nós gastamos 50% do orçamento com gastos de previdência. Não tem o menor sentido. Isso decorre de falta de planejamento. É preciso fazer um pacto político e social para rever a viabilidade do Estado. É preciso sempre gastar menos do que você arrecada e estar dentro do seu orçamento. A Assembleia iniciou 2015 com 70 milhões de reais a menos e se reorganizou. Ao invés de pedir suplementação, ainda devolveu 22 milhões para o Poder Executivo. Então, é preciso se adequar, renegociar os contratos, priorizar os investimentos e gerir com responsabilidade a coisa pública. Um conceito simples de contas públicas é você comparar com contas privadas. O que são contas privadas? São as suas contas, suas contas particulares na sua casa. O quanto você recebe de salário ou de proventos e o quanto você gasta. No momento em que se criou esse termo pedaladas, é porque é como se o governo federal tivesse entrado no cheque especial. Então, ele fez com que instituições como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que pagam os benefícios da população, eles adiantaram o valor e o governo ficou devendo para eles. E depois de um tempo muito grande, é que pagou. Você, na sua casa, se fizer isso, você estoura a conta corrente do banco, o cheque especial, você estoura o cartão de crédito. E o governo ainda não tem grande responsabilidade sobre isso. E não tem um SPC para o governo? Não existe um SPC para o governo. O nosso nome entra no SPC, no Serasa, no Cadim, e o governo ainda não existe isso. É isso que nós estamos discutindo aqui. Todos nós somos sócios dessa grande empresa que é o poder público. Cada um de nós temos uma pequena cota dessa empresa. Na posição de acionistas, nós temos que exigir um bom uso desse recurso público. Não há uma faculdade de contas públicas, não há um curso específico. Então, eu creio que esse congresso de hoje, ele vem para engrandecer personalidades da mais alta relevância do Brasil. Dentre vários conselheiros, nossos amigos conselheiros que fomos deputados juntos, o Dimas Ramalho, o Silvio Niberaldo, que hoje continuam fazendo um brilhante trabalho, a frente do Tribunal de Contas do Estado, o presidente do Tribunal de Contas da União, que acabou de falar agora, todos, tem um grande peso. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, alertou que a Previdência Social é hoje a maior sangria dos recursos do Orçamento Federal e precisa urgentemente passar por uma reforma. Nardes falou da oportunidade de discutir contas públicas no panorama político atual. Eu acho que é um paradigma da lei da responsabilidade fiscal que foi reestabelecido no Brasil, um divisor de águas, porque a partir de agora não pode mais se abrir créditos sem passar pelo Parlamento, sem passar pelo Congresso Nacional e também isso deve acontecer nas Assembleias. Portanto, acho que é um divisor de águas, é um novo Brasil que estamos tendo a partir da decisão da Câmara. Claro que ainda depende da decisão do Senado. E eu acho que aqueles apontamentos que nós fizemos em relação às contas lá em outubro, no dia 7, onde mostramos que houve uma ilegalidade, se comprova agora não somente de forma técnica, mas também de forma política com a decisão do Congresso Nacional, que ainda vai ser complementado pelo Senado, mas a decisão foi um grande passo para mudar o comportamento dos gestores públicos da nação brasileira. As pessoas às vezes exigem que o setor público se ajuste de forma semelhante ao setor privado. Por exemplo, se por acaso a demanda por automóveis se reduz, automaticamente as empresas que produzem automóveis, elas se ajustam, diminuindo a produção, mandando as pessoas embora e por aí. No setor público a questão é muito diferente. A receita pública caiu em função que o Brasil perdeu a capacidade de crescimento econômico, mas isso não significa que a demanda por serviços públicos tenha diminuído. Provavelmente até ocorreu ao contrário. A demanda por serviços públicos numa queda do nível de atividades, ela aumenta. E, consequentemente, o setor público tem que aumentar os seus serviços. Ele não consegue efetuar essa forma de ajuste que as pessoas tradicionalmente exigem. Então é muito difícil você, digamos, evitar que o setor público acabe incorrendo num déficit. Vários estados da federação encontram-se em dificuldades, até porque também nós temos um pacto federativo que ele é ineficaz, né? Estão a cada dia, o poder central está imbuindo responsabilidade aos estados e municípios e os recursos não são repassados com a necessidade para a execução de tais serviços. E isso faz com que, para prestarmos um melhor serviço à sociedade, a gente tenha um maior controle, uma maior eficácia sobre esses recursos. O vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Sidney Iberaldo, apresentou o Índice de Efetividade da Gestão Pública, ferramenta ao alcance do cidadão e que pode auxiliar prefeitos e vereadores de 644 cidades paulistas a dar mais transparência e gastar melhor os recursos públicos. Hoje é um dia importante, nós vamos ter a oportunidade de, mais uma vez, apresentarmos aqui este conjunto de indicadores que foram criados pelo Tribunal de Contas, de forma que nós pudéssemos avaliar com mais precisão a qualidade do gasto público, a qualidade dos serviços, não só se aplicou os 25% da educação, mas como anda a educação. Eu acho, sem dúvida, isso um avanço. E hoje tivemos aqui a possibilidade de, através do Instituto Rui Barbosa, que é um instituto de todos os tribunais, assinarmos um termo de colaboração, onde todos os tribunais de contas do país irão adotar este conjunto de indicadores que começou aqui por São Paulo. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do Estado. Santos, com sol entre nuvens, faz calor, a máxima chega aos 33 graus. São José do Rio Preto, a sexta-feira, com tempo encoberto, faz calor também, máxima prevista, 33 graus. Mogi das Cruzes, com sol entre nuvens, temperatura deve chegar aos 31 graus. Piracicaba, a sexta-feira, terá tempo encoberto, faz calor, os termômetros devem bater aí os 32 graus. Plano Estadual de Saúde é debatido aqui na Assembleia Legislativa. Você vai ver em instantes. Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou audiência pública para debater o Plano Estadual de Saúde. Confira agora na reportagem da Silvia Garcia. Ele foi votado e aprovado há poucas semanas. Mesmo assim, continua em discussão na casa. Todo o plano faz parte de um instrumento de planejamento. Como todo instrumento de planejamento, ele não termina por si só. Houve um movimento grande da sociedade, dos técnicos, da secretaria, para a construção desse plano. Nós pegamos o produto das Conferências Estaduais de Saúde. Eles foram inseridos dentro da sua possibilidade, dentro de um contexto, fazem parte hoje deste plano. Só que a sociedade acompanha o plano. A sociedade acompanha o plano pelo Conselho Estadual de Saúde. O Conselho Estadual tem esta força legal, mas o Conselho, ele representa a sociedade. A gente precisa discutir com a sociedade. A gente precisa ter transparência nos nossos problemas, nos nossos planejamentos, nas nossas ações. Nada melhor do que na casa legislativa, onde também há representação da sociedade, onde há uma organização e que faz com que isto realmente possa ter evolução. Em quatro horas de audiência, vários assuntos foram abordados. Melhora na qualidade de atendimento no SUS, o Sistema Único de Saúde, mais recursos e qualidade nos trabalhos do Conselho Regional, resgate da psicologia popular e implantação do controle social em todas as unidades de saúde do Estado. Esse plano, ele vale por quatro anos. Portanto, ele vai orientar as prioridades de atuação da Secretaria de Estado da Saúde na sua relação com os municípios para os anos de 2016 a 2019. O Conselho Estadual de Saúde, com representação de trabalhadores, usuários, poder público, entendeu que era importante envolver a Assembleia Legislativa nesse debate. Por essa razão, a Comissão de Saúde aprovou a realização de uma audiência que fizemos com cerca de 150 participantes. 15 municípios estiveram representados, contemplando esses vários segmentos. E chamou a nossa atenção o esforço participativo que houve para chegar em 21 prioridades de atuação da Secretaria de Estado da Saúde na sua relação com os municípios. E uma enorme insegurança por parte dos membros do Conselho Estadual de Saúde se essas prioridades de fato serão implementadas, se haverá um esforço e vontade política para que isso oriente a atuação da Secretaria de Estado nos próximos quatro anos. Houve então um pedido para que nós façamos novas audiências na Assembleia Legislativa, mas necessariamente com a participação do Secretário de Estado da Saúde, que hoje não veio e tampouco mandou o seu representante, ao lado de alguns órgãos que são estratégicos, entre eles a FURP, que é a Fundação do Remédio Popular, uma vez que houve muitas reclamações sobre desabastecimento na área de medicamentos das unidades estaduais e é preciso então que o Governo do Estado se pronuncie a esse respeito. A audiência teve caráter informal porque não houve quórum. O deputado Carlos Néder sugeriu ainda um projeto de resolução para que todos os secretários enviem com antecedência os assuntos que serão abordados. São 1.901 espécies de aves no Brasil. Somos o segundo país de maior diversidade em fauna no mundo. O Estado de São Paulo contribui com 42% delas, com mais de 800 espécies. Acredita-se que 80 milhões de pessoas praticam a atividade de observar aves. Este assunto veio parar na Assembleia Legislativa de São Paulo neste final de semana. O CEL, Centro de Estudos Ornitólogos, trouxe palestras sobre o assunto. É uma reunião do CEL, do Centro de Estudos Ornitológicos, e a gente sempre traz um palestrante com um assunto importante, com um tema importante para o grupo. Então, hoje a gente está com a SAVE Brasil aqui com a gente, e eles estão trazendo todas as informações dos projetos, dos trabalhos que estão sendo feitos. Sim, exatamente. Na verdade, o CEL tem associados de toda a natureza. São biólogos, são médicos, são administradores, enfim. São ornitólogos, seja amadores ou ornitólogos profissionais. O mais importante é gostar da natureza e gostar das aves. O espaço foi cedido pelo deputado Chico Sardelli, do PV, que recentemente teve a lei do Dia do Observador de Aves sancionada. 35 anos que já existe o CEL e a gente já vem fazendo esse trabalho de uma forma bem sistemática, tanto da observação quanto do estudo das aves. O deputado Chico Sardelli, do PV, foi quem abriu esse espaço para que vocês viessem aqui. Parece que vocês gostaram, né? Sim, está sendo um grande parceiro para a gente. A gente está desenvolvendo trabalhos e projetos bem legais juntos, né? E queremos continuar aqui junto com a Assembleia, junto com o Chico, mais ainda, claro. Previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, e mais cidades do interior do estado. Franca com sol entre nuvens, a máxima chega aos 33 graus. Bauru, a sexta-feira, terá tempo com sol, faz calor. A temperatura máxima chega aos 32 graus. Limeira, tempo com sol entre nuvens, a máxima é de 31 graus. Marília, a sexta-feira, vai ser de tempo com sol, a máxima é de 32 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. E a gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. E a gente se vê de novo amanhã.